O Violeiro faz pacto, mas o pacto do violeiro é com a beleza, é consagrado. Nos sertões gerais, sol a pino, arrefece a viola caipira, é quando se achega loacaiado em pinho magoado. Matuto amoado em tento de moda, diz que se fez ataltuada por maligna inspiração do cujo capiroto. Rio abaixo embarcação, rito marujo, bojo malfazejo, de pinho pra rebanhar, a caboca fulô a beira rio. Foi no que o violeiro afamado, em tanto, entoara a cantiga. Diante da imagem, em púlpido de capela, viola sermão. Que se fez, qual fosse uma desoração, que não fora coisa ruim, quem deu a criação. A violada era de Deus, plateia abismada, pois se rezaria com a ave maria, de modo que dá prece e fez-se a cantiga com amém. Em refrão de ciranda, o rito de pregação cantadeiro, que pelo altamor santificou-se, cartira a moda caipira. Deus me guarde em cantoria, das sinas em preito de moda. Trovas catira em desrumaria, da ciranda entoada em roda. Do chão de terra, da cês-maria. Com a vossa viola encantada, cantador que se deslumia. Em dorso de cantiga arrimada, com o verbo que se precipia, aonde se vinda toda atuada. Cantador, glosa desagonia, feito oração, por voz retimada. Moda ao redor da estrela guia, que se escreve em alvorada. Com mãos de viola, em fida ao guia. Obrigado. Eita. Chico Lobo, já estava com saudade de você, porque faz tempo que você não senta nesse panquinho aqui. Fazia um tempinho, eu estava lembrando, sou boldrinha, porque eu aprendi assim, né, gente? Eu sou natural de São João Del Rey, a gente tem que ter esse respeito. Primeira vez que eu vim aqui foi com o meu paizinho, Aldo Lobo, seresteiro. Papai já está lá no céu, tem uns 20 dias, eu ofereço essa participação aqui para ele, viu? Com muita alegria. Claro, com prazer também. Maravilhoso. Que bom. E assim, que coisa, começar declamando ao seu lado, nossa mãe do céu. Isso aqui é coragem, porque é um trabalho novo que a gente está lançando, muito inspirado. Vou mostrar aqui, ó. Portões de Guimarães Rosa e se linguajar, passando por aspectos como o amor enquanto saga e uma religiosidade metafísica. Então, às vezes, ele fala assim, o diabo existe? Não, o diabo não existe. Ou será que existe? Então, isso a gente trata muito no Sagração, por isso essa história, o pacto, que se fala muito que o violeiro faz o pacto com o dito cujo, né? Para ser bom violeiro, mas o pacto do violeiro mesmo é com as coisas boas do bem. Por isso ele está aqui no seu Brasil, né? Você, falando isso aí, você me lembra muito Guimarães, o seu trabalho, eu lembro muito, né? Tem um texto Guimarães, no Grande Sertão, que vem bem a calhar para isso aí. É assim, o que eu mais penso, testo e explico é que todo mundo é louco. Eu, você, 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 você está aí, você em casa, todo mundo é louco. É por isso que se carece muito de religião. Para desdoidar, né? Para desendoidecer mesmo. Porque reza é que cura da loucura. No geral, muita reza, muita religião, seu moço. Eu, cara, não perco a ocasião de uma boa religião. Aproveite todas. Uma só para mim é pouca. Eu tenho muito pecado, é verdade. Uma só não me chega. Eu bebo água de tudo quanto é rio, como diz o outro. É. Eu rezo cristão, católico, e embrenho, certo. Aceito as preces do meu cumpadre, que ele é bem. Porque a doutrina dele é do Chico Xavier, do Kardec. E quando posso, eu vou no Mindubim, onde um tarde Matias é crente metodista. A gente lê a Bíblia, a gente lê a Bíblia, xingar muito de pecador um ao outro. É, porque ele xingar muito de pecador um ao outro. É, porque ele xingar muito de pecador. É, sim, é mesmo. É. E ora, ora, cantando hinos belos lá deles. Tudo isso me aquieta. Tudo isso me suspende. Isso é Guimarães Rôme. É. Essa é a nossa pessoa. E pra mim, pra mim, Doudrinho, é talvez o disco mais conceitual de toda a minha carreira, porque eu mergulho desses gerais de Minas, letras de Vander Lourenço, um grande poeta, e um disco que eu divido com Sérgio Rabelo e Leís e Reyn, gente. É isso que eu ia falar. Apresento esse caboclo aí. Violoncelo, Sérgio Rabelo, violino, Leís e Reyn. Porque Vimarães é tão especial e a linguagem que a gente escolheu por sagração, de mergulhar também nos ritmos dessa cultura tão forte, folias, modas, catiras, toadas. Eu não queria a viola sozinha, a viola tinha que dialogar. Aí o diálogo da viola, o instrumento da cultura popular, com instrumentos da cultura erudita, João Marcelo, violino. Fica muito bonito isso, né? Ah, que bom, que bom. E eu fiquei muito feliz quando você gostou do disco e chamou nós. É Quarupi, né? Quarupi. Quarupi. A capa tá muito bonita também. São ilustrações de Adriano Alves, que fez as ilustrações pra esse disco. Muito bonito, muito bonito. Parabéns a Quarupi, que já sempre com bom gosto danado. Eu tenho um disco lá com o Renato Teixeira, né? Eu sei, com o Renato Teixeira, lindo aquele disco. Eu e o Renato Teixeira, faz tempo que a gente gravou aquilo lá. Bom, você tem aqui no disco aqui uma convidada, né? Uma convidada especialíssima, uma cantora, uma cantadora maravilhosa e que aceitou na sua juventude somar com Guimarães Rosa, porque ela também vive e viveu muito tempo esse universo, porque morou muito tempo em Minas. Vamos chamá-la? Vamos chamar, chamou você. Querida Bruna Moraes! Eita, que lindeza! Eita, que lindeza! As vezes, em certas noites, em doaradas, eu me deito de barriga pra cima num descampado qualquer e fico olhando as estrelas. É, aquele céu, todo estrelado. Dizem os grandes astrônomos que são milhões e bilhões e bilhões de estrelas nesse céu. E aí, pensando um pouco em Deus, eu me dou conta de que a minha casa, o meu lar, o meu lugar, fica exatamente numa estrelinha dessas. Eu moro no espaço, se me fosse possível viajar voando pra longe, muito longe, cada vez mais distante, até chegar e parar em qualquer outro lugar. E dali, olhar pra minha casa, pra minha aldeia, ela piscando, miudinha, brilhando a minha estrelinha residencial. O meu planeta, essa esfera gigante, girando solitariamente no ar, é a minha casa. No oco do barro, em mãos de ofício, da prece violeira, à beira do precipício, A moda caipira, que inspira a altaneira, O luar do sandão, ao redor da fogueira, Do val do tempo, pela ciranda catira, Desce a toada, as margens da cantiga, E cadê um dia, a beira tão roda, Talhando estrela guia, em seresta de moda, Ventre da lida, véu de redemoinho, Que enreda o cio, do vento em desalim, Gorgei, cantador, sina, estradeira, Viola e flor, fulor de ribeira, E cada estrela é uma aldeia de minas, E estrada fora, rio acima, E em cortejo de constelação, E em noite de São João, E cada estrela é uma aldeia de minas, E estrada fora, rio acima, E em cortejo de constelação, Virei, em noite de São João, Do fintre da lida, Béu de redemoinho, Rerada o cio, do vento em desalim, Gorgei, cantador, linda estradeira, Viola e flor, fulor de ribeira, Ajuda a gente, voei! E cada estrela é uma aldeia de minas, E estrada fora, rio acima, E em cortejo de constelação, E em noite de São João, E cada estrela é uma aldeia de minas, E estrada fora, rio acima, E em cortejo de constelação, E em noite de São João, E em noite de São João, E agora, para todo o Brasil, de novo para vocês para cantar uma obra de Djavan Bruna Moraes de novo Agora vamos ter os girassóis no fim do ano e o calor vem desumando tudo irá se expandir e crescer com as águas que são amores nos corações e um santo é milagre que prevê a dor de terceiros e diz que a vida é feita de ilusão e um santo é milagre que prevê a dor de terceiros e diz que a vida é feita de ilusão Aquela que um dia o fez sonhar e se foi com outro No dia em que os dois se casariam Por amor ele aluou Hoje o seu pesar Sentiu lá nos varais Usou as sete vidas E não foi feliz jamais Toda a imensidão Passou pela vida e foi cair na solidão Mais um santo pra esculpir É o que lhe vale Pra evitar que o rancor Suas ervas espalhem Mas um santo pra esculpir É o que lhe vale Pra evitar que o rancor Suas ervas espalhem Suas ervas espalhem Suas ervas espalhem Suas ervas espalhem Agora vamos ter os girassóis No fim do ano e o calor vem desumando Tudo irá se expandir e crescer Com as águas que sabore os corações E um santo teu milagreiro Prevei a dor de terceiros E diz que a vida é feita de ilusão E um santo teu milagreiro Prevei a dor de terceiros E diz que a vida é feita de ilusão Aquela que um dia o fez sonhar Se foi com o outro No dia em que os dois se casariam Por agora ele alunou Hoje o seu azar Cintila nos varais Usou as sete vidas E não foi feliz jamais Toda a imensidão Passou pela vida E foi cair na solidão Mas um santo pra esculpir É o que lhe vale Pra evitar que o rancor Suas ervas espalhem Mas um santo pra esculpir É o que lhe vale Pra evitar que o rancor Suas ervas espalhem Mas um santo pra esculpir É o que lhe vale Pra evitar que o rancor Suas ervas espalhem O que lhe vale Aplausos Obrigada. Nosso amor que eu não esqueço E que teve o seu começo Numa festa de São João Morre hoje sem foguete Sem trapa e sem impreende Se luar Sem violão Perto de você me calo Tudo penso e nada falo Tenho medo de chorar Nunca mais quero teu beijo Mas meu último desejo Você não pode negar Se alguma pessoa amiga Pedir que você lhe diga Se você me quer ou não Diga Diga que você me adora Que você lamenta e chora A nossa separação E as pessoas que eu detesto Diga sempre que eu não presto Que meu lar é um bote que eu Eu arruinei a tua vida Que eu não mereço a comida Que você pagou Pra mim Que um belíssimo trabalho isso aí que você fez agora, né? Muito obrigado Ficou muito honrado Ficou muito honrado de estar aqui hoje João Fênix Isso Esse nome artístico te acompanha desde quando? Desde pré-adolescente Acho que eu escolhi esse nome O Fênix veio primeiro, né? Acho que nos três primeiros CDs Eu fui só Fênix Aí depois eu resolvi humanizar um pouco esse personagem Aí coloquei o João na frente do Fênix Pra ficar mais... Ficou bom Pijama Um homem bem forte Forte, né? Esse foi na Biscoito Fino, né? Esse sai pela Biscoito Você tem quantos trabalhos de fotográfico? Tem mais? Tenho seis discos Esse aqui é o anterior, né? Esse é o de 2016 Esse é o anterior Vou mostrar o anterior Vou mostrar esse aqui Esse menininho sou eu, né? Muito bonita a capa Esse aqui também Esse aqui é você pequenininho É Agora esse aqui, ó Esse aqui é o mais recente Biscoito Fino é uma gravadora Que está revolucionando aí Com grandes trabalhos De grandes artistas aí Uma coisa bem... É arranjo desse caboclo aí? Jaime Allen No maestro Obrigado O Jaime é da terra do Ranchinho Esse caboclo aí Ele é de Jacareí Jacareí É Ranchinho, você conheceu? Você conheceu o Ranchinho? Que eu falei? Alvaring e Ranchinho Uma dupla caipira do passado Eu não Eu conheço só o de nome Mas eu não conheço Não conheceu, né? É da terra desse caboclo aí O Ranchinho Trabalhou comigo na Globo Quando eu comecei esse programa Aqui na Globo O Ranchinho era da dupla Alvaringa e Ranchinho Então eu tinha uns Era um caboclo engraçado Então eu O Alvaringa tinha viajado Fora do Combinado E ele ficou sozinho Aí eu passei a mão nele E aí eu conhecia Toda a obra dele Fiz uma parceria com ele lá E a gente encerrava sempre O programa chamado Som Brasil na Globo Em 81, 82, 83 E o Ranchinho era muito engraçado Você sabe que o Ranchinho Ele tinha uma presença de espírito Vale a pena a gente lembrar Esses caboclo, né? Ele tinha uma presença de espírito Assim, a gente não fazia Nada combinado A gente fazia uns 10, 15 minutos No final do programa Sem combinar nada Como eu conhecia Toda a obra dele E conhecia muito ele Ele era meu amigo também A gente tinha bebido Muitas pingas juntos, tá? Então eu fazia à vontade Então eu deixava ele Ele à vontade Eu também ia ficar à vontade A gente ia falando qualquer coisa, tá? Um dia ele chegou pra mim E falou assim Isso eu Gravando, né? No ar, né? Eu falei O compadre, você sabe Que eu fui pescar Na Lagoa das Éguas Ele falou Nossa, o Joaquim Tinha a Lagoa das Éguas Só pra eu gozar, né? Na Lagoa das Éguas Eu peguei uma piapara Quando eu tirei a piapara Assim que eu fui botar Ela no borná A piapara olhou pra mim E falou assim Moço, não come eu Que eu tô grávida Aí eu peguei Eu sortei ela Eu sortei ela Eu falei Fez muito bem Porque você Aí eu De improviso, né? Eu falei Fez muito bem Você mostrou que você é humano Né? Se ela tá esperando Peixinho aí Você fez bem, né? Aí eu dei Daí eu botei minhoca de novo Lá no Azor E tô lá Peguei outra piapara Ah, piapara moço Não come eu Eu tô esperando piaparazinha Ah, sortei também Peguei outra Moço, não come eu Tô barriguda Tô esperando piapara E chorava Aí eu fui sortando as piaparas Eu tô barriguda as piaparas Tô esperando neném Eu fui sortando tudo Aí eu falei Então você não pescou Ele falou Não Aí eu peguei uma lá grandona Uma betela lá, rapaz Falei Perguntei piada de primeiro Você também tá barriguda Tá esperando neném? A piapara falou Eu não tô não Eu falei Então você vai pra panela Você vai Moço, não come eu Eu sou a parteira da lagoa Pela manchina Mas eu tô brigadinho Ele pegava de improviso assim Falando E um dia ele falou assim Você sabe, compadre Que eu vim aí no ônibus Ele falando Ah, isso aqui tem que contar de pé Eu tava Eu tava no ônibus aqui assim O ônibus lotado E eu garrei naquele balaúster aqui E o ônibus tava apinhocado Apinhocado de gente aqui em São Paulo E tá Aqueles buracos na rua Eu peguei aqui assim E o ônibus vem chacoalhando Na minha frente Uma loira, rapaz Uma loira na minha frente E o ônibus chacoalhando O ônibus chacoalhando O ônibus chacoalhando E tá De repente A mulher virou pra trás E pá Me deu uma bolacha Aí eu falei pra ela O que que é isso dona Ela só me bateu na cara É claro Pra você ficar aí Chacoalhando atrás de mim aí Eu não tô chacoalhando nada É o chacoalho do ônibus É que ônibus Faz meia hora que ele tá parado Mas olha Gostei muito desse trabalho seu aí Essa voz que você coloca Tem poucos artistas no Brasil Que fazem isso Pouquíssimos artistas Por exemplo O Ney Mato Grosso Tem uma voz colocada também Eu conheci muito Um cantor de Ribeirão Preto Fez muito sucesso no Rio Era um cantor negro Chamado Rubens Leite Que imitava As cantoras brasileiras Com maior perfeição Imitava Ângela Maria Dava de Oliveira Era uma coisa de louco Então essa tua voz É uma voz colocada Como é que chama Esse tipo de voz Na verdade Eu sou um contratenor natural E minha tessitura vocal O meu registro vocal É de um tenorino Eu tenho um tenor E um tenorino Ou um contratenor Que é uma contraposição A voz do tenor Então é um pouco mais aguda E o Ney é o primeiro Que fez escola O Ney Mato Grosso Na verdade é uma escola Ele gravou no meu primeiro CD Que o Jaime produziu Ele participou Esse disco aqui É produzido por esse caboclo Também O Jaime está comigo Desde o primeiro Você fez violão Violão E ficou muito bom Ficou perfeito Maravilhoso Então Vamos fazer mais um Vamos O que nós vamos fazer agora Eu vou fazer desse CD novo Uma faixa do Ivor Lancelotti Desse aqui? É Qual é que é? É Ando de Bando Onde? Ando de Bando Ando de Bando Ando de Bando Ah, vamos lá Vamos ver essa história Chama o meu cigano Chama o meu malandro A chama azul do santo Chama e vou levando Tudo que abranda Mata africano Pena vermelha Pena dianteira Piso no sapato Pato na madeira Fuma o meu cigarro Balanço a roseira Danço com as ondas Falo com o vento Amo minhas plantas Choro com o tempo Eu não faço nada Eu canto para me manter no ponto Ando de Bando Que é pra me guiar Eu não faço nada Se não for rezando Eu canto para me manter no ponto Ando de Bando Ando de Bando Que é pra me guiar Chama o meu cigano Chama o meu malandro Chama o meu malandro Mata africano Pena vermelha Pena dianteira Pena dianteira Eu canto para me manter no ponto Ando de Bando Eu canto para me manter no ponto Ando de Bando Ando de Bando Ando de Bando Pena dianteira Pena dianteira Pena dianteira Você faz muitos shows Tem feito muitos shows Por aí afora Agora a gente está em pleno trabalho Desse aqui Desse novo CD Desse novo né Que é um show Dirigido pelo Jaime E pelo Guilherme Castruppi Um show super bonito Visual Tem mais músicos também Tem São mais Três músicos Três músicos Com projeções Uma coisa bem bonita mesmo Figurino Com bailarino A arranja do Jaime O Jaime diretor musical de show É O Jaime Ele não gosta muito que eu fale não Mas eu quero falar Esse caboclo Trabalhou trinta anos Ainda está De quando ele faz Com a Bethânia Mais de trinta anos Ele é o maestro da Bethânia Ele faz esses Esses grandes arranjos Que a Bethânia faz Grande sucesso É desse caboclo aí É E nas horas vagas Ele canta com a mulher dele Que vem aqui também cantar É Na Ircândia Na Ircândia Ela está no Rio de Janeiro Você mora no Rio né É Eu sou paulista né Você sabe Você é de Jacareí Nascido em Franca Nascido em Franca Nascido em Franca Criado em Jacareí É E a gente sei lá No Vale do Paraíba A gente foi parar no Rio de Janeiro né Já foi parar pro Rio né É E o Rio Tem mais Tem aquelas coisas Tem Parece que antigamente Atraia mais né Antigamente Que hoje em dia Não tem mais esse problema Mas a gente falava que Pra estourar uma música Tinha que estourar no Rio Isso Era verdade né E tinha uns artistas aí 1960 por aí Que primeiro estourava no Norte Então estourava no Norte Depois vinha devagarinho Vindo pra cá né Então as vezes Uns caboclo aí Que gravavam um disco Mentia Falar assim Eu estou estourado no Norte Estou estourado no Norte É verdade É bom estourar no Rio agora né É isso aí É isso aí né Bom Jaime foi um prazer também Ver você aí com o violão Acompanhando esse caboclo aqui Você vê que menino Menino Canta muito né Não é A voz diferente né A coloratura diferente Interpretação Interpretação Maravilhosa Agora eu vou sacanear ele né É Agora eu vou sacanear ele Porque agora eu vou fazer um pedido pra ele Nós estamos num momento aqui Que essa música cai bem É né Eu vou pedir pra ele cantar Uma obra-prima Do Gil e do E do Chico Buarque de Holanda Cálice Ele canta isso? Ele canta? É Vamos cantar Cálice? Vamos Eu quero ver Pode cantar de pé Você pode subir aqui Entendeu? Embora não Mas você pode subir ali Vai cantando no meio do cu O que você quiser Vamos lá Cálice de Gilberto Gil E Chico Buarque de Holanda Como um bebê que sabe vida magra Tragar a dor Engolir a labor Mesmo calada a boca Resta o peito Silencio na cidade Não se escuta De que me vale ser filho da santa Melhor Melhor seria ser filho da outra Outra realidade menos morta Tanta mentira Tanta força bruta Pai Afasta de mim Este cálice Pai Afasta de mim Este cálice Pai Afasta de mim Este cálice De vinho tinto De sangue Como é difícil acordar calado Se na calada Se na calada da noite Eu me dou Quero lançar um grito desumão Que é uma maneira de se desculpar Esse silêncio todo me acordou E a todo ar Eu permaneço atento Daqui bancada pra qualquer momento Ver a energia O monstro da lagoa De muito gorda porca Já não ando De muito usada faca Já não corto Como é difícil Pai Abrir a porta Esta palavra Presa De uma garganta Este pílula Que é um mérito No mundo De que adianta ter Tua vontade Mesmo calado O peito Resta a culpa Dos bevados Do centro Da cidade Pai Afasta de mim Este cálice Pai Afasta de mim Este cálice Pai Afasta de mim Este cálice De vinho tinto De sangue Que seja sufoco O meu grito Talvez o mundo não seja pequeno Nem seja a vida Nem seja a vida um fato consumado Quero inventar o meu próprio pecado Quero morrer do meu próprio veneno Quero perder de vez Tua cabeça Minha cabeça Perder O teu juízo Quero cheirar Fumaça De amaldiço Me embriagar Quero que alguém me esqueça Pai Afasta de mim Este cálice Pai Afasta de mim Este cálice Pai Afasta de mim Este cálice De vinho tinto De vinho tinto De sangue Essa é uma das obras primas de Chico Buarque de Holanda Que para nós é o Noel atual O Noel O Chico quando começou A compor Há 60 anos atrás Não sei quantos anos atrás Ele começou compondo só E ele queria ser o Noel Rosa Ele não queria cantar Como ele Você gosta do Noel E você é jovem Eu era moleque Gostava de Noel Já Sei tu quanto é música de Noel Rosa E tal E eu fiz amizade com o Chico Na época 1966 E o Chico falava para mim Confessava Que não queria cantar nada Ele só queria Mostrar as músicas E alguém cantar assim Tanto que A banda A famosa Eu estava à toa na vida Foi defendida por Nara Leão No festival da Record Não foi nem dependida por ele A Nara Leão Ele deu para a Nara Leão cantar Como o Noel Rosa também não cantava Gravava de vez em quando só Ele queria fazer igual Só que depois acabou Gostando de cantar Um dia eu falei Ô Chico Está no negócio de tomar uma Ele falou Não posso Vou cantar hoje Vou cantar hoje Vou cantar hoje Não podia beber Mas então Essa obra-prima dele aí do Gil É uma coisa maravilhosa É forte Muito bonita Contemporânea e atual É teatral É bonita É bem feita Tem um recado muito importante E tal Agora Vamos aliviar um pouquinho Eu vi que você Você mistura umas coisas do seu repertório aí Muito bom repertório né Vamos fazer mesmo com um violão só Vamos fazer um do Nelson Cavaquinho Um samba Bora lá Com a ajuda da plateia né Hein A plateia cantando A plateia vai ter que cantar com nós aí não vai? Vai É claro E é fácil Lá Dá o tão aí Dá o tão aí Lá 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 Aí já sai né Lá 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 Na hora do refrão nós cantamos pra ele Vamos lá Festa de Nelson Cavaquinho Oi Com esse caboclinho aqui João Fênix Isso aí Lá 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 Graças a Deus Minha vida mudou Quem me viu, quem me veio A tristeza acabou Contigo aprendi a sorrir Escondeste o prato de quem Sofreu o calor Organizaste uma festa em mim É por isso que hoje eu canto assim Me ajuda aí, vamos lá Graças a Deus Minha vida mudou Quem me viu, quem me vê A tristeza acabou Contigo aprendi a sorrir Escondeste o prato de quem Sofreu tanto Organizaste uma festa em mim É por isso que hoje eu canto assim Com vocês, vamos lá Vamos A gente vai ver É que a viola fala alto no meu peito, mano E toda moda é um remédio pros meus desenganos É que a viola fala alto no meu peito, mano E toda mágoa é um mistério fora deste plano É que a viola fala alto no meu peito, mano E toda moda é um remédio pros meus desenganos